Olá, como eu disse no vídeo anterior, esse vídeo ia ser uma continuação do último. E nós vamos encerrar falando sobre a lupa, vai ser a última parte. Então, essa é a lupa da Wenger, qual a capacidade de aumento dela, é reduzida, muito reduzida. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, que possa me servir para mostrar para vocês aqui. Tem uma nota fiscal aqui, se eu apoiasse, que nem o Victorinox, não dá para ver. Apoiado do outro lado, também, olha como é que fica, muito deformado, se quiser aproximar muito, então não é a maior vantagem, mas é melhor do que nada. Agora, um erro comum é que as pessoas pensam que isso daqui é uma chave de fenda comum. Não! Isso aqui é uma chave de fenda para regulagens. Eu vou ver se eu encontro alguma peça para mostrar para vocês como é isso. Então, eu consegui aqui uma peça desmontada. Aqui você regula em locais de um certo cuidado. Mas são coisas que vocês podem ver, olha, eu não faço nenhuma força. Isso é uma peça de eletrônica, né? E que você regularia naturalmente com o dedo, se você alcançasse. Mas não alcançando ou não tendo facilidade, porque às vezes ele fica faceado com a placa, tá? Você coloca e regula aqui. Se você pensar que isso daqui serve para um parafuso, com certeza você vai estragar essa lupa. No momento que isso aqui fizer força, isso aqui torce junto e danifica. Isso não é para fazer força. Infelizmente, algumas pessoas usam dessa forma. Então, eles estragam a sua lupa. Não é uma coisa legal. É uma pena quando fazem isso que estragam um canivete. Essa foi a questão da lupa da Wenger. É uma coisa simples. Uma lupa de pouco alcance e pouca potência. A Vitorinox. Eu cheguei a falar no outro vídeo da sua lupa. Fica muito mais prático de você ver no Swiss Champs. Eu vou pegar um aqui. Vou pegar um Swiss Champ aqui. Que ainda tem essa lupa cinza. Vamos ver. Esse tem. Está vendo? Ela é bem potente. E vocês podem comparar com a outra. Vamos colocá-las mais próximo que eu consigo. Dá para se ter uma ideia de como funcionam. Óbvio que elas estão sujas. Não tem jeito. Isso aqui empoera mesmo. Então, vocês tem uma ideia de como é o funcionamento dessas lupas. A lupa pode lavar? Pode. Lavar não é problema nenhum. O que você não pode é esfregar nada nela que possa ser abrasivo. Um pano sujo. Aquilo que o pessoal faz. Por que você estraga o teu óculos? Porque você simplesmente passou um pano sujo nele. Passou um pano qualquer que não foi feito para isso. Então, você danifica a peça. Não é o ideal. Eu nem sei se a assistência técnica da Vitorinox aqui no Brasil troca essas lupas. Eu não sei informar isso. Realmente não sei. Agora, como eu tinha dito, hoje nós iremos falar só do Wenger. Está aqui ó. Para você ver o espaço. É uma lente lupa muito fraca, muito deformada. Ela não te dá a qualidade que você gostaria, diferentemente da Vitorinox. Você tem uma lupa que permite uma visão melhor. E se fosse ao contrário? A lupa mais moderna, conforme mostrei para vocês. Ela tem uma clareza maior. Apesar de ter um aumento menor. O número de vezes que essa lupa aumenta é menor do que o número de vezes que essa outra cinza aumenta. Mas, em compensação, ela é mais aberta. Ela é mais clara. Olha lá. Vocês podem ver. Vocês estão vendo aqui o desenho das lâmpadas. Olha aqui ó. Vocês reparem que o desenho é diferente. Aqui ó. Esse veio para cá. Esse aproximou mais. Deixa eu aproximar mais. E aí vocês veem que o desenho na lente mais aberta. Você aumentando o diâmetro dela. Fica melhor. Fica mais claro. Bem. Sobre lupa. Na parte teórica. Nós conseguimos abordar todo o tema. Quanto ao fato de fazer fogo. Eu vou ser muito honesto com vocês. Só existe uma fórmula de você fazer fogo usando as lupas da Vitorinox. É uma superfície preta. Que absorve mais energia térmica. De preferência de um material que seja facilmente inflamável. do Rio de Janeiro. E um sol do Rio de Janeiro bem forte. Fora disso. Não sei se vai dar certo ou não. Porque aqui. Raros são os dias que eu consigo realmente. Pôr essa experiência em prática. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Vamos aguardar a próxima. Um grande e forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever. Deem seu like se gostaram do vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.